Ontem, a justiça negou o pedido que tinha sido feito pela família. Daniel Pena Firme traz agora essas informações. Vamos ver. Flor de Lis, acusada de planejar o assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo, era protegida pela imunidade parlamentar. Não é mais. Teve o mandato de deputada federal cassado. Os demais envolvidos no crime estão todos presos. Bom, era de se esperar, então, sua prisão o mais brevemente possível, certo? Errado. A justiça negou o pedido feito pelo advogado da família da vítima. E Flor de Lis segue solta. O desembargador da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, a quem foi feito o pedido de prisão, entendeu que não tem competência para julgar o caso. De acordo com ele, a decretação da prisão é de responsabilidade da primeira instância. O advogado da família do pastor, que é assistente de acusação, reagiu com surpresa à negativa do pedido de prisão. Um novo pedido de prisão já foi feito. Mas, dessa vez, a juíza de primeira instância do caso, da 3ª Vara Criminal de Niterói. A prisão dela é extremamente necessária para a garantia da lei penal e a garantia da instrução criminal da 2ª fase do Tribunal do Júri. E aí Amém.